Estamos de acordo que foi a melhor partida da temporada até aqui, né? O Atlético, ele chega no seu quarto jogo no ano, chega a sua quarta vitória. Eu tinha feito um vídeo ao longo da semana falando que dessa vez não adiantava só que o Atlético vencesse. O Atlético, ele precisava convencer. Eu não sei se convenceu todos, mas certamente foi a atuação mais próxima que o Atlético teve de chegar a um convencimento, de deixar o torcedor mais satisfeito. O Atlético, ele teve grandes momentos na partida que trouxe um certo entretenimento, onde realmente divertia o torcedor. O torcedor, ele não precisava entender o modelo do Paulo Turra. O torcedor, ele claramente conseguiria entender ali o que estava acontecendo e que estava acontecendo algo bom, que estava acontecendo algo positivo. Então, a gente vai falar bastante desse Atlético e Foz do Iguaçu. Vou pedir para você deixar o like, você tem o QR Code aqui que você pode deixar o Pix. Não é para entrar no aplicativo do banco, é para botar câmera direto aqui que vai te indicar ao site. E, obviamente, vou te pedir para virar membro do canal, assinando qualquer categoria de membros. Membro resenha, membro patrocinador ou membro SAF. Você faz parte da nossa comunidade, então fica o convite. E o primeiro ponto que eu quero destacar foram as mais de 37 mil atleticanas que fizeram uma festa belíssima. Falaram que, ah, iam botar o estádio e só botaram 32 mil pessoas. A gente faz uma festa surreal. Graças às atleticanas, a Arena da Baixada estava a coisa mais linda do mundo. O apoio ficou muito claro, que elas não pararam de cantar nem um minuto. O próprio Doutor Bueno falou, né, que as mulheres apoiaram mais do que os homens costumam apoiar. Então, assim, parabenizar as atleticanas que tiveram no estádio, os pequenos atleticanos. Que a gente viveu uma semana de muita paz, de muito amor, de muito atleticanismo na Arena da Baixada. Em um público de 37 mil pessoas, mais de 37 mil pessoas, no campeonato paranaense, no meio de semana. Fica muito claro. A gente não canta que somos a maior do sul do Brasil. A toa. Torcida do Atlético, disparada a maior do Paraná. Uma das maiores do sul do Brasil. E eu tenho certeza que esses mais de 37 atleticanos e atleticanas foram pra casa felizes. Foram pra casa satisfeitos. Porque foi uma grande atuação do Atlético. Talvez grande seja exagero, mas uma boa atuação do Atlético. Uma atuação segura. No final ali teve até alguns riscos, mas tivemos muitos pontos positivos, né. Quero começar destacando a partida do Fernandinho. Cara, que absurdo. Que absurdo. Que privilégio. Se eu, quando criança, pudesse assistir um cara desse nível, nossa, eu queria estar na Arena da Baixada todo jogo. Então, acho que pro torcedor jovem hoje no estado do Paraná, não tenho nenhuma dúvida, assim. É um prazer muito grande ver o Fernandinho em campo. O que o Fernandinho fez hoje foi uma atuação absurda. Óbvio que o nível do time pode explicar alguma coisa. Mas a capacidade de jogar só com toque, cara. Receber essa bola de costas dentro da zaga e clarear. Quantidade de linha quebrada pelo Fernandinho, gente. Absurdo. Jogando como um ritmista. Usando e abusando da bola longa. Participando dos gols. Participa do primeiro gol que foi anulado, fazendo um lançamento primoroso pro Madson. Participa do gol do Vitor Bueno, pressionando muito bem ali. Rachando o Terence pra dar o passe de calcanhar. E também é um cara que quebra a linha do terceiro gol. Então teve uma influência clara ali no resultado. Uma influência clara na fluidez de jogo do Atlético. Hoje o Fernandinho, ele faz o jogo do Atlético ser... Limpo, sabe? Sabe o purê de batata que tu vê que tá fluido? Não tem nenhum pedacinho? É, foi o jogo do Fernandinho. Foi um absurdo. E foi gostoso de consumir igual o purê de batata. O purê de batata é muito bom. Gosto bastante. Vitor Bueno e Terence juntos. E eu acho que isso soma um pouco a atuação do Fernandinho, tá? Porque o Atlético, tendo Vitor Bueno e Terence e não Canobio, o que que ele faz? Ele concentra mais jogadores no meio campo. É um time que, na faixa central, tem mais jogadores e tem mais talento. Porque você concentra Fernandinho, você concentra Vitor e você concentra Terence. Você deixa os lados do campo pros laterais apoiarem bastante. E desde a origem da jogada, você tem sempre alguém com qualidade tocando na bola. Você tem sempre alguém com qualidade participando do jogo. Então, o Fernandinho faz essa iniciação, faz a transição e a bola chega com qualidade pra Vitor Bueno e Terence desequilibrado. E foi isso que esses dois fizeram. São dois jogadores que se entendem muito bem. Articulam muito melhor o meio campo, trazem muito mais criatividade pro meio campo. E mais uma grande partida. Já tinham ido muito bem no jogo contra o Goiás, ano passado, no Campeonato Brasileiro. E criou uma dúvida, né? Porque começa a se perguntar. Mais vale a intensidade do Canobio ou mais vale o controle de jogo que o Vitor Bueno traz? Porque, na teoria, é o Terence de ponta, mas em muitos momentos é o Terence que ocupa a faixa central. E o Vitor Bueno, ele abre rapidamente. E, em vários momentos, eles se procuram dentro de campo. Os dois têm uma relação muito boa ali dentro de campo, sabe? Uma relação que potencializa os dois. O Terence potencializa o Vitor Bueno, como foi no lance da assistência, um passezaço. E o Vitor Bueno, em vários momentos, potencializa o Terence. Poderia ter retribuído a assistência no lance que cruza, o Terence cabeceia e o goleiro pega. Uma das grandes chances que o Atlético criou. Certamente foi um dos jogos que o Atlético mais criou oportunidades. Quero destacar também a mobilidade do Coelho. Foi um jogador que jogou muito leve, muito fácil pelo lado. Eu até fiquei brincando aqui na transmissão, né? Baila-tome, baila-tome, baila-tome. Porque era esse o nível que o Coelho tinha ali de enfrentamento com os zagueiros adversários. Quem viesse pra cima do Coelho ia tomar. Mostrando habilidade, mostrando um contra-1 muito forte. E mostrando que vai brigar por essa vaga de titular. Mostrando que vai ser uma peça importante nessa titularidade do Atlético. Fez uma partida muito boa. Pecou nos momentos ali finais. Pecou nos momentos de decisão. Mas uma partida muito, muito boa do Coelho. Acho que foi acima de todas as partidas do Vitinho e todas as partidas do Canob. Comprovando uma teoria aqui desse canal, né? Que o Coelho é um jogador que é o melhor ponta do Atlético. Meio indiscutivelmente, assim. Eu acho que o Coelho é o melhor ponta do Atlético. Destaca a imposição do Alex. Hoje a gente teve um meio campo mais ofensivo. E o Alex Santana, o que recuperou de bola? O que duelou ali? O que ganhava na capacidade muscular que ele tinha ali? Foi muito legal. Foi bem chamativo, assim, como o Alex Santana. Foi bem. É um cara que se movimenta muito bem. Muito inteligente. Teve algumas bolas ali que ele finalizou com determinado perigo. Gostei muito do jogo do Alex. Claramente, deu pra perceber que o time teve posses de bola mais longas. Que o time conseguiu sair mais jogando. Com menos chutões. Com menos bola longa. E eu acho que isso era uma demanda do torcedor. E hoje isso ficou muito claro. Até pelo perfil do time. Era um time que conseguia se encontrar mais. Era um time que conseguia se conectar mais. E se viu um jogo mais agradável de se ver do Atlético. Eu não vou nem falar melhor. Mas um jogo mais agradável de se ver do Atlético. Um jogo bem interessante. Importante a gente destacar o banco entrando e ajudando. Não vinha acontecendo. Mas teve o gol do Christian. O Romulo participou de algumas ações ofensivas ali. O Cittadini ajudou a fechar o espaço. O Kelvin entrou muito bem. Como uma flecha ali pelo lado direito. Gostei bastante das intervenções do banco. Das substituições do Paulo Turra. Que a gente já estava começando a criticar. Destacar a estreia do Madson. Que foi uma estreia positiva. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Estreia do Madson. Eu acho que apesar de tudo. Foi uma estreia positiva. Poderia ter saído com uma assistência se o gol não fosse anulado. Aparentemente não estava impedido. Estava muito próximo ali para tirar qualquer conclusão. Mas o Madson foi bem no lance. Teve algumas ultrapassagens que ele foi bem. Acho que vai ajudar de alguma forma. Minha preocupação lá atrás. Atacando. A gente sabe que o Madson ataca bem. Eu não tenho muito o que falar da atuação horrorosa do Pedrinho. Mais um jogo que o Pedrinho decepciona. Então vou destacar esses personagens. Acho que são grandes personagens. Acho que a gente está insatisfeito. Acho que o Atlético teve um jogo muito bom. Muito a partir do seu meio campo. Não posso esquecer do Zé Ivaldo. Não posso esquecer do Zé Ivaldo. Deixei para falar do Zé Ivaldo aqui no Top 5. E é exatamente com o Zé Ivaldo que a gente começa o Top 5. Número 5. Cheio Zé Bem. Falhou em alguns momentos. Pecou pelo excesso de confiança em alguns momentos. Mais seguro. Bem na bola aérea. Ganhou a maioria das divididas. Fez o gol. Saída de bola. Muito, mas muito, 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 muito melhor com o Zé Ivaldo. Do que com o Pedro Henrique. Então acho que o fantasma que a gente queria botar ali para o Pedro Henrique. Para começar a ameaçar o Pedro Henrique. Ele tem o nome de Zé Ivaldo. Sabe? No número 4 do Top 5. Eu quero que você comente o seu Top 5 aqui. Eu vou trazer para o Tome Coelho. Acho que o Coelho ali pela ponta esquerda deu muito trabalho. Gerou muito jogo. Incomodou muito a defesa adversária. Número 3. Autor de um dos gols. Participou muito bem do jogo. Dando ritmo ali ao meio campo. Voltando um pouquinho mais para ver esse jogo de frente. Porque ele faz muito bem. Quebrando linhas. Aparecendo na área. Criando oportunidades. Vitor Buen. Que golaço absurdo. Número 2. O cara do hat trick de assistências. Isso aí eu confesso que eu nunca tinha visto. Hat trick de assistências. Número 2. Vai para Davi Teran. Jogou muita bola. E o número 1. Não podia ser diferente. Poderia... Assim... Ficar falando aqui uma hora da atuação magnífica que o Fernandinho... Ele conseguiu ter no jogo contra o Foz do Iguaçu. É campeonato estadual. Tem que ter calma. Mas é uma atuação que mostra que o Atlético tem elenco. Que o Atlético tem material humano. E que o Paulo Turra tem condições de fazer um trabalho com mais alternativas. Com mais repertório. Hoje ele saiu do plano A. Teve características do plano A. Gol pressionando. Gol diminuindo espaço. Recuperando essa bola rápida. Mas também teve muito do plano B. Um jogo mais técnico. Um jogo com mais capacidade de toque. Então... Satisfeito. Bem satisfeito com esse Atlético 3. Foz do Iguaçu 1. Poderia ser 4. Poderia ser 5. Poderia ser 6. Isso não é um problema.